Coração Regenerado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Eu declaro Eu declaro Vendo o compromisso No grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Querido irmão Legenda Adriana Zanotto